O campeonato carioca sempre foi esse campeonato charmoso, um campeonato de muita rivalidade, eu fui cinco vezes campeão carioca. Essa sensação é única, fica marcado, você fica pra história. Campeonato Carioca 2021, a bola agora está com a recorte dele. Vamos fazer! Campeonato Carioca 2021, a bola agora está com a recorte dele.